Eu estava brigando com o meu peito, né? A diminuição tinha caído, a diminuição tinha caído, oi? A produção tinha caído, que é automático, porque o peito precisa de sucção, né? Quanto mais tem sucção, mais produção de leite. Acho que assim funciona. E aí, ele estava meio que brigando com o meu peito, brigando com o meu peito toda vez. Aí, ele ficava assim, tipo, um minuto, brigando com o meu peito. Aí, eu dava a mamadeira, aí ele mamava, tranquilo. E aí, foi isso, tipo, eu ofereço meu peito sempre pra ele. Às vezes, ele mama, mas a maioria das vezes, ele, tipo, fica brigando, assim, meio que querendo a mamadeira. Aí, eu dou, tá tudo bem, sabe, gente? Eu não me senti frustrada por isso de jeito nenhum. Pelo contrário, eu sei que eu sou muito mãe pro Miguelzinho, eu sou muito, muito boa mesmo. E não é isso que vai, tipo, me tornar menos mãe. Então, é uma coisa que, tipo, eu super fiquei bem de boa, bem resolvida. E foi isso. Particularmente, soltava um arroz bem alto e dormia. Resumo, é, que eu comecei, no início, tava perfeito. Eu penso no menino que comia, gente. Nossa senhora, era meu peito, era mamadeira o tempo todo. Só que aí, de um tempo pra cá, eu vim percebendo que ele tava bico da mamadeira. Tipo, deixar o bico do peito e querer só o da mamadeira. Mas, mesmo assim, eu arrisquei e falei, ah, vai ser o jeito. Porque depois da minha mastite, a produção de leite diminuiu muito, muito, muito mesmo. E aí, eu dei a mamadeira pra ir intercalando, sabe, gente? E aí, tipo, depois me deu mastite três vezes, né? E na terceira vez que deu mastite, eu ofereci a mamadeira pra ele pra, né, intercalar. Tem muita gente que fala, Emily, tem um risco de mamadeira, dele trocar.